As imagens do circuito do posto de combustíveis mostram o momento em que o bandido chega. Ele parece conversar com o frentista e depois de alguns segundos puxa uma faca da cintura e vai para cima do funcionário que com medo recua. Repare que neste momento o criminoso dá uma facada no braço da vítima que joga no chão o dinheiro. O bandido pega a quantia de cerca de 50 reais e foge. O outro frentista ainda tenta correr atrás do autor, mas ele consegue fugir. De acordo com o gerente do posto, a facada não chegou a perfurar o braço do frentista que ficou aterrorizado. O que chama a atenção neste assalto é que o bandido estava bem vestido e não apresentava suspeitas. Hoje em dia as pessoas não podem estar bem vestidas, mal vestidas. Se for para agir de má fé elas vão agir. Esta é a terceira vez em um ano que o posto é assaltado. Os frentistas estão assustados com os crimes e temem pela segurança do local. Olha, fica bastante difícil. Até peço os órgãos competentes para ajudar a gente nessa parte, fiscalizar, passar a verificar mais os postos de gasolina, porque a gente está sendo muito visado por esses assaltos. E prejudica a imagem também não só da cidade, entendeu? E também dos postos também, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.